O que parecia uma má notícia que logo se resolveria está se tornando um pesadelo para os produtores rurais da região sul do estado. A infestação da mosca do estábulo chegou mais cedo neste ano e trazendo prejuízos para o rebanho e riscos para a saúde pública. Nossa equipe voltou para a região de Dourados e os detalhes da reportagem de Rafael Cozer. O movimento com a pata é um sinal de que a mosca do estábulo está por perto. Cabeça e cauda também revelam que o inseto voltou a infestar as propriedades rurais de Dourados. Sob o ataque do inseto, o gado perde peso e até apresenta baixo índice de prenhês. Com a dor da ferroada, a vaca não deixa o bezerro mamar. Nesse coxo, vários deles foram separados da mãe, pois estavam com risco de passar fome e até morrer. Tem que ficar bem atento, porque quando a vaca pare, muitas vezes o bezerro não consegue mamar, porque a vaca fica batendo o pé, a mão, a cauda e acaba abandonando o bezerro. Porque o bezerro não mama e acaba abandonando o bezerro. Aí tem que trazer para o curral, tratar com uma madeira, colocar em outras vacas, mudar as vacas que estão parindo para um outro pasto. Tem que ficar sempre atento. O recorde rural esteve nessa propriedade no interior de Dourados há quase dois anos, quando o problema da mosca começava a aparecer. Atacado, o rebanho ficava inquieto e com a irritação não conseguia comer. Essa mosca é diferente daquela que costumamos ver nos domicílios. Possui um ferrão que machuca o animal. Mas nessa época, como o tempo está seco e sem umidade, a ocorrência da mosca é menor. Há dois anos, ela atacou mais no final de setembro para outubro. Então, ela incomodou muito. Era o dia todo, o gado se batendo e não comia de jeito nenhum. Ficava amontoado. E agora, esse ano, ela já começou um pouco mais cedo. Só que não está com a densidade que estava o ano passado. Então, eu creio que quando chover, agora começar a chuva, ela vai atacar mais. Quando chover, que apodrecer essas palhas das canas das usinas que tem por aí, aí ela vai aumentar a produção de mosca. Depois da colheita, a palha da cana, que cai no chão, é um local estratégico para a reprodução da mosca do estábulo. É porque a palha seca e apodrece. Mas como a colheita foi há poucos dias, a incidência do inseto é ainda pequena. Mas para os produtores da região, isso é apenas uma questão de tempo. Se a chuva vier, vai aumentar a infestação da mosca. Uma das explicações para o aparecimento do inseto está relacionada a um subproduto da moagem da cana, chamado vinhoto. Existe uma usina de álcool próxima dali. Mas para este pesquisador da Embrapa, que esteve na propriedade, o aparecimento do inseto, nesta época de seca, pode estar onde nem se imagina. A larva da mosca do estábulo, ela necessita de um substrato, né, que pode ser vegetal ou misturado até com matéria orgânica, animal. Mas ela precisa desse substrato, precisa de umidade e de temperatura. Neste ano, particularmente, que nós estamos passando por uma seca severa, né, nos últimos dois meses aí, na questão da usina, que tivemos, inclusive, visitando recentemente, em função dessa seca, a gente não encontrou em toda a área da usina, nenhuma área em que fosse possível a larva estar se desenvolvendo. Também não encontramos na usina a mosca adulta. Nas propriedades particulares, a seca é igual. Mas por causa exatamente dessa seca, é muito provável, né, essa é uma época de confinamento, e com o uso de silagem, de feno, ou até mesmo outros tipos de rações. Então, nessa área de confinamento, onde se faz a alimentação do animal, esse material vegetal misturado com a orina, com as fezes, cria mesmo nesta época do ano, condições para que se desenvolva a larva. Na infestação deste ano, as moscas ainda não atacaram as pessoas. No ano passado, os trabalhadores da fazenda ficaram com várias cicatrizes na pele, resultado da picada dos insetos. A orientação para os administradores das propriedades, onde as moscas estão presentes, é manter os locais limpos, sem umidade e sem restos de vegetais ou animais.